Só que eu deixo você, sempre com você, você acendeu o meu amor Já misturou tudo em mim, só com os rios de janeiro E o século retiro do grande terreiro Acaí o inferno, em cada volta o ano inteiro Só com você, poderia ser Só, só, poderia ser, sempre com você Tanto muito brilha, aqui tudo é bonito demais Só volta aqui, sacou do coração